Passei, iniciei a carreira no desportivo Guarabira, foi o primeiro clube na minha cidade. Aí eu fui para o CSA de Alagoas, mas eu não fiquei no CSA, então não vou contar. Aí foi América de Segipte, dois. Propiá de Segipte, três. Pernambuco, que foi o time quatro. Fortaleza e Guarani, seis clubes. Quando eu não fiquei como Boa Vista, lá na Coreia, eu não conto. E o Guarani, para você é um topo? O Guarani, hoje, seis não, sete, porque o OES, né? O Itaba, o Guarani, tem sido o OES, o Santos Clube.